Música Mosaico da torcida do Flamengo contra o Corinthians A torcida do Flamengo contra o Corinthians Deu um show, um espetáculo no Maracanã Mesmo não estando lotado completamente Quem foi cantou e cantou muito alto Impressionante, teve ali decifrado no Mosaico 1985 ano de fundação do mais querido Vamos ver esse vídeo completo Créditos, arroba, Flamengo oficial e também fim de jogo Música 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 Música